Bom dia, gente! Hoje é um dia muito especial, que a gente tá fazendo o que hoje, amor? Bom dia! Queijo mussarela! Vamos começar a fazer o queijo mussarela. O queijo mussarela é um queijo mais complicadinho de estar fazendo, né? Demora mais. Gente, eu tenho que falar pra vocês, eu tenho que falar pra vocês. Tem uma pessoa muito importante me ajudando aqui, eu vou mostrar pra vocês agora. Olha quem está me ajudando. Senhor Grilo. Muito obrigada, Senhor Grilo. Valeu pela ajuda, viu? Então, muito bom, né, gente? Recebeu uma visita e uma ajuda logo cedo. Gente, hoje eu vou começar esquentando o leite pra chegar na temperatura ideal pra gente poder fazer a mistura. Então, eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Quem me ajudou muito foi a Camila, do Rancho das Américas, gente. Então, eu vou deixar depois também como que ela fez o passo a passo dela. Antes eu vou colocar como que eu vou fazendo e depois o jeito que ela fez. Porque, às vezes, o jeito que uma pessoa faz e a outra faz pode mudar algumas coisinhas pra vocês terem várias bases aí de como que é feito, né, amor? Gente, como a nossa vaquinha aqui ainda está se adaptando, o período de adaptação, não está dando muito leite. Então, eu guardei o leite de ontem pra fazer uma maior quantidade, né, queijo mussarela. A gente adora, então vai rapidinho, né? E aí, junto com o leite de hoje. Aí, o leite de hoje a gente vai coar aqui. Como eu conservei na geladeira esse leite, eu vou ter que dar uma esquentadinha. Mas é só temperatura ambiente mesmo, não é pra perder, sabe? É só temperatura ambiente pra poder misturar o coalho e o soro. Então, o Léo vai me ajudar aqui pra estar coando o leitinho que a gente tirou hoje. E agora, gente, eu vou esquentar esse leite pra ele chegar na temperatura ambiente, né? Aqui tem mais ou menos 8 litros de leite. Então, eu vou esquentar pra ficar mais ou menos 37 graus. Pra quem não tiver termômetro em casa, 37 graus é aquela temperatura que a gente dá a mamadeira do neném, sabe? Ou prepara o banho do neném. Mais ou menos essa é a temperatura. Ó, gente, o meu leite chegou aqui a 32 graus. Tirei o termômetro e tá caindo. E aí, essa temperatura aqui, minha mão tá limpa, tá, gente? É mais ou menos a temperatura que a gente dá ao leite do neném, a temperatura que sai da teta da vaca mesmo. É a temperatura que a gente vai misturar o coalho e o soro, gente. Isso daqui que a gente vai precisar pra fazer é o queijo mussarela. Que é o coalho e o soro. Esse soro aqui é aquele que eu separei do queijo caipira, sabe? Que sobe o soro, daí fica só a coalhada do queijo. Então, esse soro eu deixei guardado na geladeira, daí você pode guardar aí por 2, 3 meses. Quanto mais você guardar, mais ácido ele vai ficar. Pra não precisar colocar nenhuma química, que se não tivesse esse soro, iria o ácido cítrico no lugar. Como a gente tem o soro que a gente fez o queijo caipira e deixou guardado na geladeira, então a gente vai estar usando esse soro e aí não vai nada de químico, né? Ó, gente, eu vou colocar aqui, ó, 50 ml desse soro aqui. Aí eu vou colocar aqui e depois vou guardar já o restante para as próximas receitas. Esse soro aqui a gente pode estar fazendo várias coisas com ele, né? Ó, aqui. 50 ml do soro, vou colocar no leite. Aí, ele tá morminho ainda, não esfriou. Foi o que eu ia fazer o teste, vai ser tímido esfriado, mas não esfriou. Aí eu vou colocar aqui o soro, ó. E como não tem nem 10 litros de leite aqui, eu vou estar usando um pouquinho a mais que a metade de coagulante, porque não tem 10 litros, né, aqui de leite. Então vou usar um pouquinho só a mais que a metade. E aí a gente vai homogenizar, né, esse leite, misturar bem. Durante uns 2 minutinhos a gente fica misturando o coagulante, o soro e o leite à temperatura morninha, assim. Aí, depois que a gente misturou bem, a gente vai tampar, né, essa mistura e vai deixar aqui guardadinho por mais ou menos 1 hora até que ele se forme a coalhada e separe o soro. E aí já viemos para o próximo passo. Enquanto isso, vamos aqui tomando um café da manhã, de pé mesmo, pra crescer mais um pouco. Que logo que dá, a gente vai pedir o banco, né? Não, o banco, eu só ainda não pedi o banco, já faz uns 2, 3 dias, porque o Mercado Livre tá com frescura, que eu vou fazer o cadastro lá, que fica travando, não sei porquê, e eu não consigo pedir. É, então... Já tá escolhido tudo o banco lá e não consigo. Não tá conseguindo pedir, que a gente quer pedir tudo pela internet, né, sai mais em conta e parece que é super bom. Não, e outra, a gente nem achou aqui na escola. Aham. E aí, tá gostoso o café da manhã? Gostoso. Cafézinho que eu acabei de passar. Mortadelinha. Ficou bom o café, amor? Ficou. Tá gostoso. Eu adoro mortadela. Mortadela, um queijinho com goiabada, um queijinho fresco, ó, que eu fiz. Já acabou, tem que fazer outro, né? Mas hoje vai sair o mussarelo, se Deus quiser. Hoje não, demora pra sair. Se chutou ali. Gente, eu não sou boba nem nada, fiz um pãozinho na chapa com mortadela e queijo, olha só. Que delícia. E um cafezinho feito na hora, vou tomar só um pouquinho, gente. Por causa da amamentação, mas um pouquinho por dia não tem problema, né? Comer aqui, enquanto esperamos lá a coalhada ficar pronta. E pra finalizar aqui esse café da manhã, gente, um pãozinho com queijo e goiabada, Romeu e Julieta, tá uma delícia, vamos experimentar. Quer uma mordida, amor? Vou tomar um pedaço. Toma. O que você achou? Delícia. Quer um pra você? Eu já tomo muito, tá bom. Fiz umas coisas aqui que eu tinha que fazer, passou aqui uma hora e pouquinho já, e olha só, tudo coaguladinho e aí eu vou quebrar essa massa, ó. Então a gente vai quebrando essa massa, deixar bem quebradinho pra ela dessorar bem, pra sair o soro. Então, quando é essa a mussarela, a gente pode ir quebrando assim, ó, com a colher mesmo. Vai quebrando ela, pra separar bem a massa do soro. Aí, agora que eu quebrei bem, eu vou deixar aqui descansando por mais 30 minutos pra separar o soro da coalhada, né? Passou aqui, ó, os 30 minutos, olha só, o soro fica bem separadinho, ó. O soro tá em cima e a massa tá embaixo. E agora a gente vai trazer aqui pro fogão, ó, coloquei aqui no fogão, pra gente esquentar aqui, ó, e dar uma cozinhada nessa massa. Até chegar mais ou menos nos 42 graus. Gente, ó, tirei a medida aqui, ó, você coloca três dedos, conta até quatro. Aí, ó, até você não aguentar a ficar com o dedo ali, é a temperatura que deu 42 graus, né? Você coloca o dedo, um, dois, três, quatro. Aí no quatro já começa a esquentar bastante o seu dedo, você não consegue ficar. E a massa começa a ficar assim, ó, toda juntinha, sabe? Ela começa a ficar grudadinha uma na outra. Agora, assim que chegou, né, na temperatura de 42 graus, tá desse jeito, tá desse ponto a massa, né, que ela começa a se juntar todinha, ó, ficar grudadinha. Eu fiz colocando o dedo e eu tirei no termômetro também, mas eu quero aprender desse jeito que a Camila passou, que é colocando o dedo, contando um, dois, três, quatro, pra ser mais fácil, né, gente? Pra gente não precisar ficar toda hora pegando o termômetro. Mas pra quem não tem essa praticidade ainda, igual a Camila tava ensinando pra gente, pode fazer com o dedo mesmo, que vai dar certo também. Então vamos lá agora, tem que esperar essa massa esfriar um pouco. Enquanto isso a gente mexe durante dois minutos, mais ou menos. Aí vamos ficar aqui dois minutos mexendo pra esfriar a massa e a gente ir pro próximo passo. Mexi aqui até esfriar, ó, olha o quanto que fica. Ela fica toda grudadinha, tá vendo? Todo juntinho aqui, ó. E aí a gente vai pegar essa massa e vai colocar aqui na peneira, pra deixar ela escorrendo. A gente vai colocar toda aqui. Vou virar a panela aqui. Deixa eu tirar aqui. Aí, gente, ó, ficou toda aqui a massa na peneira. Eu vou deixar essa massa aqui escorrendo agora por 24 horas. Só que assim, gente, às vezes, uma hora antes, mais ou menos, igual a Camila tava falando, eu já vou dando uma olhada, porque tem que fazer o teste de filagem. Porque não pode deixar também essa massa passar do ponto, né? Então ela vai fermentando aqui nessas 24 horas, mas um pouquinho antes, uma hora antes, eu já vou começar a fazer o teste de filagem pra ver se já tá no ponto, né? Então, até amanhã, gente, e vamos ver como que é feito esse teste de filagem. Vou mostrar pra vocês. Bom dia, gente! Acordei aqui e vou dar uma olhada como que tá o queijo fazer o teste de filagem pra ver se já tá no ponto da gente poder tá esticando ele, né? Então o teste de filagem é assim, a gente coloca... Eu vou mostrar pra vocês. A gente vai colocar na água quente, acima de 80 graus, mais ou menos, que é quando começa a borbulhar a água depois de ferver. Se tiver esticando é porque o queijo já está no ponto certo. Mas vamos olhar aqui como que tá a nossa massa agora. Ó, gente, então a massa tá assim. Ela fica bem durinha, bem durinha. E eu vou desenformar... Desenforma não, tirar ela daqui, né? Olha só como ela fica. Bem firme. Eu acho que ainda não tá no ponto. Só pelo que eu peguei aqui, ó. Eu acho que ela ainda não tá no ponto, pelo jeito. Mas a gente vai fazer o teste, né? Ó, que ela fica mais fácil de cortar. Mas no meio ela fica assim, ó. Tá vendo? Cheia de furinho. Olha que massa bonita, fofinha. Fica cheia de furinho, fica desse jeito. Mas a gente vai fazer o teste, né? Vou pegar aqui um pedacinho. Deixa eu pegar um pedacinho maior, né? Pra gente ver se vai esticar esse queijo. Ó, gente, coloquei a água quente aqui, fervendo aqui numa xícara. E vou colocar um pedacinho do queijo na água pra ver se já tá no ponto, né? Então a gente coloca e vai mexendo assim, ó. Essa massa aqui, ela tem que começar a esticar. Sabe? Eu tô achando que tá no ponto, gente. Porque, ó, ela tá esticando, tá vendo? Ó, eu tô achando que tá no ponto, sim. Porque tá vendo que ela tá esticando? Eu achei que ainda não tava. Mas, olha só. Se tá esticando, é porque tá no ponto. Acho que eu já posso começar a fazer toda a massa. Olha aqui. Tá vendo? A massa começa a esticar, ó. Jesus, acho que chegamos no ponto certo. Nem acredito que tá no ponto. Ó, tão vendo que a massa tá esticando? Então esse é o ponto, ó. Olha só, gente. A massa estica todinha. Ó, quebrou um pedacinho. Deixa eu experimentar. Gostinho de queijinho. Mas de início, ó, não fica aquele sabor de mussarela que a gente tá acostumado, sabe? Tem que colocar sal ainda e deixar ela descansar. Mas pelo que eu fiz o teste aqui, gente, tá no ponto, sim. Opa, vou. Tirei a panela aqui pra ficar mais fácil, né? Então a gente vai cortar, gente, essa massa em pedacinhos finos. Eu achei que não tava no ponto e tá, gente. Eu não acredito que tá no ponto. Vai cortar assim, ó. Em pedacinhos bem fininhos. Pra ficar mais fácil, né? Da gente tá derretendo esse queijo. Ó, gente, coloquei toda a massa aqui numa panela e vou colocar água quente. Aí coloquei a água quente, vou começar a mexer essa massa. Vou mexendo e vou apertando ela assim, aqui, ó, pro canto. Confesso que estou nervosa, gente. Mas vai derreter, se Deus quiser. Ó, a gente vai apertando ela. Ela vai ficando toda grudada, tá vendo? Ó, ela vai ficando toda grudadinha. Tá grudando, tá no ponto certo. Eu não acredito que a gente chegou no ponto certo. Gente, a gente vai mexer essa massa e apertar ela até ela ficar uma massa assim, homogênea, sabe? Ela vai ficar bem lisinha. Mas enquanto ela não fica bem lisinha, a gente vai mexendo, vai apertando aqui. Se a água esfriar e ela parar de começar a modelar, a gente coloca mais água. Mas, ó, como ela vai ficando. Ai, que emoção. A gente tá fazendo a primeira mussarela, gente. Gente, coloquei aqui, ó, três colheres dessa de sal. E vou colocar a água pra gente tá preparando a nossa salmoura. Não reparem na bagunça aqui, que esse pano aqui tava coando leite. Leite que tirou hoje. Aí, ó, pra fazer uma salmoura. Pra que essa massa aqui não vai sal? E aí, a gente tem que preparar, né? Modelar a massa e depois colocar na salmoura pra temperar ela, pra ela ficar com gostinho, né? Então, vou deixar aqui do lado. E se a massa parar de esticar, é só colocar mais água. Mais água quente. Ó, ainda tá meio quente a massa. Mas, dá pra gente colocar mais água quente. Olha só como que fica essa massa, gente. Camila arrasa demais. Olha a qualidade dessa massa. Olha o tanto que ela estica, gente. E a massa não quebra, olha isso. Olha só a qualidade desse queijo. Quer ver ou não? Olha o tanto que a massa estica. Mas aí, quando tá assim, ó, que deu certo? Aham. E ela fica mergulhada na água? Não, é na água quente pra chegar nesse ponto, né? Mas depois não fica. O que você achou? Legal. Olha isso. Nem parece um queijo. Esticando assim. Não parece queijo? Não, sei lá, porque é tipo... É que ainda vai tomar o formato, né? Não estica no queijo assim. Olha isso. É um picadinho. Legal, né? Legal. Deu certo então? Aham. Aham, isso aí. Azevedora de mussarela. Olha isso, não quer pra massa, ó. Não é. O que você achou? Legal, né? Muito bom, né? Aham. Faz assim os nozinhos. Deixa eu fazer um pouquinho maior, senão vai demorar muito. E aí, amor? O que você achou do meu primeiro nozinho? Bonito, só que é o que a gente falou, tem que ser maior, né? Senão demora muito, né? É. Fazer maior. Eu acho que não quer água muito quente. Ah não, gente. Tem que colocar na salmora. Porque ele não tem tempero. Ó. Top, amor? Que lindo. Ai, gente. Que lindo. Não acredito. Top demais, né, amor? Já tá pronto? Hã? Já tá pronto? Já. Já tá pronto. Não sei se você gostar. Não. Não, só colocar na salmora e tirar. Não, tira. Já dá na doida pra comer. Mas, tipo assim, quanto mais tempo fica, ele vai ficando, acho que vai curtindo, sabe? Não sei. Ó, vai ficando melhor. Agora, ele fica um pouco emborrachado, sabe? Quer experimentar? Tô. Vem aqui, amor. Eu vou acabar pingando aqui. Mas, esse é o qual? Doze. O que você achou? Gostou? Bom? Delícia? Delícia. Mas, a tarde, eu acho que já vai mudar o sabor. Tipo assim, já fica um sabor diferente. Quanto mais tempo, vai melhorando, vai melhorando o sabor, eu acho. A tarde não foi, né? Ó, meu amorzinho. Tivemos aqui pra cidade e olha quem veio super fashion do Beatles, gente. Que coisa mais linda. E aí, vamos lá na casa da minha mãe agora tomar um café da tarde. A gente trouxe os queijos e os pães aqui pra experimentar junto com ela, pra comer junto com ela, né? E tamo aqui esperando o Léo. Assim que ele chegar, a gente já vai pra lá. E também passar no correio que chegou caixa postal pra gente. Primeira caixa postal pra gente. Vamos ver, tô ansiosa pra saber o que é. Já tamo indo, já tamo indo. Pode conversar. Conversa você. Gente, a gente demora na rua porque onde nós vamos, o Leonardo faz amizade e fica conversando. É um homem que gosta de falar. Fama, eu tô com fome. Chegamos aqui na casa da minha mãe, gente. Vou abrir aqui, vamos lá, pegamos no correio. Estou curiosa pra saber o que é. Nossa, quanto... É do outro lado. Bem fechadinho. Onde que abre? Essa caixa é um segredo. Atrás tem o nome da pessoa que mandou. Ah, aqui. Tamires Costal. Ah, não vou mostrar o endereço, né? Ah, é? Tem o telefone e tudo aqui. Não, eu não deixei perto. De Presidente Prudente, São Paulo. Tamires, então, né? Obrigada, Tamires. Muito obrigada. Eu acho que é aqui na frente. Acho que é aqui, ó. Nossa primeira caixa postal que chegou. Obrigadão, Tamires. Gente, olha que lindo. Ateliê Tamires Bezerra. Tamires Bezerra Crochê. Tamires Bezerra Criadores. Olha. Que lindo. Nossa, um monte de coisa. Muito personalizado dela. É nada. Que legal, gente. Olha só. Olha que linda cartinha, gente. Lânia, me chamo Tamires e gosto muito dos vídeos de vocês. Não perco nenhum. Parabéns pelo Rancho Elias. Que vocês sejam muito felizes aí. Moro em Presidente Prudente. Tenho um pequeno ateliê de artesanato para guardar na renda... Para ajudar na renda da família. Sou mãe de dois meninos. Adoro ver vídeos de você com o Aaron, com os cachorros, a Gucci, uma fofura toda. Espero que goste destes mimos feitos com muito carinho. Muito legal, né? Já adorei, eu adoro. Tem mais um aqui, ó. Olha que linda. Outras coisas aqui, de criança. E olha só que legal a escrita dela. Nossa, de couro, hein? Que legal. Muito legal. Olha o tamanho do tapetão. Olha isso. Olha só, mãe. Que lindo. Esse aí, tá escrito alguma coisa? Não, esse não tá. Olha que bonitinho. Olha pra porta, não é? Ou eu tô enganando? Não sei se é pra porta, acho que é de brincar mesmo. De brincar, né? Olha que legal, um pouco, mãe. Pro Aaron. Que bonitinho. Acho que é de brincar, né? É brinquedinho, né? Acho que é um ursinho, ó. Que legal. Ela faz tudo, né? Faz. Aqui tem alguma coisa escrita, ó? Existem, ó. Aqui, ó. O que são os plets? O que são os plets? Aaron, fofura, fiz pensando em você com muito carinho. Espero que goste. Beijo, bebê lindo. Ó. Ela fez pro Aaron, ó. Olha que lindo, gente. Muito lindo. Olha só o tapete pro Aaron. Fez bem grosso pro Aaron. Viu grosso, é. E daí ela tá explicando o jeito de lavar, ó. Aham. Muito legal. Muito legal mesmo. Achei lindo, lindo, lindo. Então, gente, vai lá conhecer o trabalho da Tamires aqui, ó. Arroba Tamires Bezerra. Como que tá certinho pra mostrar aqui? Tamires Bezerra, underline Criadores. Arroba Tamires Bezerra, underline Criadores. Muito top o trabalho dela, gente. Nossa, muito grossão o tapete mesmo. E ela tá enviando pra todo o Brasil, então, ó. E é bom, né? Esse daqui pode cair, não se machuca. Olha o tamanho do tapete. Que coisa mais linda. Achei lindo, lindo, lindo. E esse daqui é pra mesa poça, pra colocar. Olha que bonito. Copinho e o prato. E olha só isso daqui. Pra ele brincar. Vai ficar lindo no quartinho dele. Logo a gente... Não tinha as brinquedas pra ele brincar. É, coloca ali lá em cima do tapete, amor. Pra mostrar. Olha que lindo, gente. Maravilhoso. Amei. Muito obrigada por esse presente lindo, Tamires. Muito perfeito mesmo. Então, vai lá, gente. Conheceu o trabalho da Tamires Bezerra. Ateliê Tamires Bezerra Torre. Fui demais, demais, demais. Cheguei aqui. Tá orgulhosa de mim, mãe? Nossa, que orgulho de você, mãe. Te achou bonito o que? O Thiago falou que não tá bom, não. E aqueles pães ali? Eu dei uma beliscadinha. Tá muito bom. Tá gostoso? Ó, os pães. Eu fiz pão, gente. Qualquer dia eu passo receita pra vocês. Grudou. Grudou? Ah, foi abado. Vamos ver, gente. Olha. Coloca mais pra cima, Thi. Gente, que doce. Deu água na boca, hein? Esse queijo. Meu Deus. Olha só. Ficou lindo de lá babando. Ficou bonito, hein? E o queijo de nozinho, mãe, experimenta pra ver o que você achou, os nozinhos. Ficou bonito, pelo menos, né? Ficou muito bonito. Ficou igualzinho desses daí, pra vender. É. Não sei se não posso ir do lugar comprar. Não é? Eu quero. Olha aí. Nossa, ficou muito bom, né? Gostoso? Experimenta, Thi. Ficou igualzinho desses comprar de verdade mesmo, né? Léo experimentou lá em casa. Ficou gostoso? Mulher vendendo. Então vamos tomar um café da tarde aqui, regado hoje, gente. E um sonho de doce de leite? Doce de leite. Léo viu na rua com vontade. Bom. Vamos comer agora. Hum. Ficou gostoso mesmo, hein? Só uma coisa. Eu esqueci de colocar a sala nesse queijo. Nesse daqui. Tava lembrando lá no caminho. Ah, mas pelo menos com doce. É. Tipo assim, com doce eu vou experimentar. Corta um pedaço do pão aí, Thi, pra ver. Isso aqui. Pelo menos você vai dar uma forma pra mim de pão. E eu fiz nessa. Parece que tá bom. Tá bom? Massinho. É porque é mal bom. Sobe aí. Ó, fofinho. Ó o pão, mãe. Ficou igual a barba. Parece que tá bom. Parece que é bom, né? Dá uma mordida aí, Thiago. Pra falar se ficou bom. Fala a verdade, né? O que você achou? Ficou bom. Eu comi hoje também e achei uma delícia. Então bora tomar um café da tarde. Pra comer assim tudo, né? É. Dá pra uma experimentar. Deu uma vez, esse cara tá muito bom. E esse nozinho, eu vou lá pra você. Foi gostoso? Esse pão é tipo pra fazer recheado, hein, Leila? É? Verdade. Com presunto de queijo, mãe? É, presunto de queijo, calabresa no meio. É mesmo. Azeitona. Dá uma mordida aí, mãe. Nossa. Gostoso? Muito bom. Aí sim, dessa vez eu acertei, hein? É, tá de fato. Viu? Fica falando pra mim as coisas aí. Gente, chegamos em casa. Já fiz o ar no dormir, já tomei banho, já lavei o cabelo. E olha o que tem me aguardando aqui. Olha isso. Uma pequena loucinha e sujeirinha e tem que passar pelo chão. Mas vou fazer uma marcha porque era o que eu gostaria de fazer. Um, dois, três. Viu? Olha isso. Olha isso, gente. Sonho, né? De hoje tá pago. É praticamente essa frase. De hoje tá pago, gente. Graças a Deus. Terminei de ajeitar tudo aqui. Não vi a hora de chegar lá. Passei pago no chão. Tudo limpinho, tudo brilhando. Olha que lindo que a gente ganhou pra fazer mesa posta, gente. Logo chega nossos banquinhos. Vai ficar bonito ajeitado aqui. Então, ó. Tudo muito limpinho, gente. Uma maravilha. E é isso, gente. Vou ir dormir já porque eu tô cansada. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Compartilha aí com as suas amigas, com seus amigos. Que isso é muito importante, gente. Você tá compartilhando. Pra novas pessoas que tá conhecendo aí essas receitas maravilhosas que a gente tá passando agora pra vocês. Que a Camila passou pra mim. E eu vou deixar a receita do jeito que ela passou lá no meu Instagram. Então vai lá no Instagram que tá do jeitinho que ela passou pra mim. Vou estar lá. E aí, gente. Vão lá, então. Tá acompanhando a gente nas nossas redes sociais. E também, gente. Compartilha esse vídeo com todo mundo que você ama, tá bom? E com quem você não ama, você compartilha também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. E não esqueça de deixar o seu like. Tchau, gente.